Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aproveitando aqui o feriado do dia 8, pra mexer com coisas que eu precisava mexer há muito tempo, eu fiz uma atualização nas bancadas de teste. Olha só como elas ficaram lindas, feitas sob medida aqui com o pessoal do RF Mode. Eu vou deixar na descrição o link pra vocês conferirem caso queiram. São bancadas de aço, que vêm pra substituir as minhas bancadas mais simples, todas feitas em plástico, já estavam aqui pedindo arrego, já estavam quebrando, estavam fazendo adaptações aqui, inclusive, essas bancadas eu cheguei a ver no AliExpress. São bem simples, não tem suporte na parte de baixo pra você fixar nada, você só fixa a fonte nesses buracos aqui, HD e SSD fica solto, aqui na parte de cima a gente tirava os stand-offs pra colocar na posição da placa-mãe ATX ou micro-ATX, não tinha suporte nenhum pra você colocar um botão Power, não tinha suporte pra watercooler, então a watercooler também ficava solto. Agora, essas bancadas aqui, elas são bem melhores, não tem nem comparação. Primeiro começar pela construção, em aço, a bancada sozinha deve pesar uns 5kg ou mais. A bancada tem botão Power, já faz muito tempo que eu queria ter alguma coisa do tipo, por mais simples que seja, eu sempre ligava a placa-mãe fazendo um curta ali no botão Power do painel frontal. Começa com o botão, tá? Ó, aço 3mm, extremamente robusto a bancada. A gente tem o suporte pra colocar a fonte, tá? Vocês podem ver aqui, ó, devidamente parafusada. Essa parte de baixo, mantém os cabos organizados, aqui escondidos, então os cabos não ficam soltos. Eu deixei dois cabos aqui, na verdade, pra quando eu for usar VGA's que tem muitos PC Express, que é o caso das 3080. Aqui mesmo, eu tô com uma 3080, ela tem dois conectores de 8, mas tem alguns modelos que tem três conectores de 8, então eu deixo os cabos aqui fácil pra eu poder simplesmente puxar e plugar na placa. Então, tem essa área de descanso aqui, você pode colocar SSDs, vocês estão vendo as furações, ó, correspondentes com SSDs. E uma coisa legal que eu pedi pro rapaz fazer pra mim, ele fez sob medida, esse suporte da placa de vídeo, ó, também feito em metal, ele é desparafusável. Posso tirar, colocar ele justamente aqui, nessas posições que vocês estão vendo aqui, ó, os furos, pra permitir que eu coloque a placa de vídeo na vertical. Então, já vim preparado pra isso, só preciso, obviamente, do extensor riser, aí eu coloco esse suporte aqui e instalo a placa aparecendo pra mim na vertical, tá? Ambas as bancadas têm esse suporte. Vocês estão vendo, então, ó, fica tudo bem organizado. Aqui nós temos o suporte pra watercooler, que é uma coisa que as minhas bancadas não tinham. Eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Tem o suporte pra você colocar tanto de 240 quanto de 280. Fica bem fixado. Aqui eu tinha duas coisas pra fazer. Ou eu colocava as fãs soprando em direção ao radiador, ou eu colocava as fãs só puxando do radiador. Eu preferi colocar as fãs soprando em cima do radiador, porque aqui tem uma área de descanso, ó. Vocês podem ver que tem essa abertura aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Então, esse espaço aqui por dentro, ó, ele é aberto. Então, tem como circular o ar aqui dentro e ele vai escapar por esses buracos que tem aqui. Um deles é pra passar justamente o cabo 24 pinos, como vocês estão vendo ali. Depois dos meus testes eu vou ver se isso impacta alguma coisa na performance e eu vou ajustando conforme a necessidade, ok? Então, radiador de 240, pode ver aqui, ó, essa abertura. E o legal é que aqui você tem esse espaço, né? Ó, fica bem claro assim, ó. Isso serve tanto pra passar o ar por dentro, quanto pra você esconder os cabos. Então, eu consigo esconder o 24 pinos, já tenho a furação certa pra ele, e também consigo esconder o cabo do CPU. Passa por trás da placa-mãe, tá? Ao mesmo tempo que eu escondo aqui, ó, eu coloquei um SSD SATA, que eu tô usando aqui, ficou bem escuro a imagem agora, né? E ele fica bem disfarçado, ó. Se eu colocasse um cabo em ângulo de 90 graus, ele ficaria mais disfarçado ainda. Então, tem esse espaço por dentro da bancada pra deixar tudo bem escondido. Eu achei muito legal esse tipo de bancada, por isso que eu quis comprar ali do rapaz, tá? Então, o que mais que eu posso mostrar pra vocês? Além da robustez, né? Esse espaço pra gente guardar os cabos, ó, fica bem organizadinho aqui dentro, ó. Todo o excedente. Tudo de metal, essas partes tudo de metal, tá? Aqui a fonte. Suporta mesmo as fontes grandes. Vocês podem observar aqui, ó, que essa super nova é aquela fonte grandona, ó. Essa aqui é uma V1000, que é um tamanho menor. Mas ele suporta os dois tamanhos de fontes. Joia! E aqui eu tenho a outra bancada. Essa é a bancada Intel. O hardware não mudou, continua a mesma coisa que eu tenho uma Z490 TUF Plus. Tem review dela no canal. É uma placa-mãe muito robusta, suporta aí mesmo em 9, em overclock extremo, ela aguenta, tá? Tem VRM pra isso. Tem dois conectores, um de 8 e um de 4, eu tô usando só um de 8. Que é suficiente pra usar aqui. E eu tô fazendo overclock. Watercooler Master Liquid 280, e a placa de vídeo vai trocando, né? Eu troco a placa, eu troco o CPU. Vou deixar na descrição os hardware pra vocês. E aqui, basicamente, é um hardware similar, só que é da AMD. É uma X530 Aorus Elite, 16GB de RAM, e o CPU vai trocando. E aqui, nesse caso, eu tô com a 3060 Ti Founders Edition. Agora vocês vão ver a placa sempre na vertical, na horizontal, perdão. Às vezes na vertical, como sempre ficava, né? Inclusive, eu tava até comparando aqui o tamanho da minha bancada, ó. Se você for ver, ela ocupa menos espaço na largura também, ó. Olha aí que legal, ó. Então vai poupar espaço na minha mesa, e vou colocar as coisas simplesmente para cima, tá? Vou mostrar pra vocês aqui agora. A bancada Intel, exatamente igual. Tá, pega. Comprei duas. Esse aqui é o Cooler de 280. Eu não consegui fixar em todos os buracos necessários, mas a fixação ficou boa. Ficou bem firme, tá? E aqui eu consegui colocar os cabos do SSD até mais escondidos, porque eu usei o cabo em ângulo, ó. Vocês podem ver ali, ó. Então, ó, você vê que nem aparece, ó. Eles ficam todos ali no canto, ó. Dá pra você colocar mais SSDs. E, inclusive, como eu falei pra vocês, aqui na parte da frente também, né? Você tem os buracos pra SSDs. Então, pessoal, basicamente é isso. É um vídeo simples mostrando pra vocês as minhas bancadas. Tô muito feliz com elas. Renovei aí, desde 2015, usava aquelas bancadas simples de plástico. Vou continuar usando em alguns lugares. Eu tô montando plataformas novas, como a Xeon X99, pra fazer uns testes pra vocês. Já estou com o Xeon aqui, inclusive. Então, essas duas bancadas veio pra agregar. E pra quem perguntar, Lucas, e aí, vale a pena ter bancada em casa? Meu, na minha opinião, um usuário comum, não. Porque você tem muita poeira, tá? Em certos componentes pode ter oxidação, dependendo, ah, eu moro na praia, você tá só facilitando a oxidação, deixando tudo exposto. Então, mas a poeira é o principal problema. Agora, como eu troco muito de hardware, tiro placa, troco processador, troco memória, pra mim, facilita muito usar bancadas. E quis trocar dessas bancadas simples, porque sempre ficava tudo jogado. O SSD, o HD ficava jogado, o cooler ficava jogado. É uma coisa que eu não troco, cooler, HD, SSD. Então, elas têm essas fixações pra eu nem precisar mexer nisso. Eu só venho aqui, disparo a fuso, o cooler, troco o CPU, troco a VGA, e já era. Ok? Pessoal, muito obrigado pela audiência. Novas bancadas do canal pra 2021. Em breve, eu vou montar meu novo PC também. Então, se inscreva no canal pra ver qual hardware eu vou utilizar. Um grande abraço. Valeu, até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.